Estados Unidos na terceira colocação, o López é da Colômbia. Vamos a mais uma apresentação nas barras paralelas, agora é o mexicano Daniel Corral Barron. O López é da Colômbia. A apresentação do mexicano Daniel Corral Barron. Olha, o Corral Barron está fazendo uma competição e tanto, hein? Ele que foi finalista mundial na prova de cavalo com alças, agora faz a sua apresentação nas paralelas. Uma apresentação muito firme e segura. Olha aí, esse exercício foi o que o brasileiro acabou sofrendo a queda. Corral Barron acabou de executar. Ali eu não percebi se ele bateu a perna na barra. Você vê que ele tem uma proteção ali nos braços para fazer o apoio braquial. Bela saída, hein? Um duplo mortal para frente. Cravado, ó. Quando o atleta cai ali, ó, perna firme. Não teve desequilíbrio, não deu passo. Saída cravada. É outro atleta que teve belíssimo desempenho em outros. Suficiente apenas para colocá-la na quinta posição, obviamente.